Mais um vídeo no canal Família Alves, solta a vinheta! Galerinha, chegamos do mercado quando tu sabe que compra, né? Dudinha, agora a gente vai comer o que? A Dudinha não queria muito não, gente. A Dudinha só quer saber de comer pizza, pizza. Eu queria churrasco, pizza. Gente, olha, a gente já foi pra churrascaria, tá? Comer esse peitinho já umas duas vezes a semana. Eu queria pizza. E ela vem pra cá, ela só quer comer pizza toda hora. Mas hoje é dia de peixe, com batata frita, refrigerante, tudo de bom. Ele não pede batata frita. Mas vem batata frita, farofa, salada, tudo. Farofa. Não gosto mais de farofa. Eu fui provar a farofa do Pará, ali com o pimenta, ela ficou doidinha. Quis provar, eu disse, tem pimenta. Aí eu bebi a água toda, porque não tinha mais. Aí o papai ficou, tudo gostoso, meu gato todo, papai. Eu comei farofa com pimenta, ali no... A gente encontrou um restaurante que é do Pará, do Pará, comida típica. Tem um tacacá. Tem um tacacá, tacacá, acertei. É tacacá, é tatatá. É o tacacá, mulher. É o tacacá. Ficadinha e boa. Mas quando chega no Pará, no churrasinho, tudo bem. Tá vendo, Júlio, que eu tô andando todinha aí. Aí tá aí o Júlio, gente. Gente, ó a cara, mãe de fome, a Júlinha. E a gente tá aqui, mas a gente sempre come pizza, né? Mas a gente não vai comer pizza, né, Duda? E o tacacá é ali, ó, gente. Você vai fazer, ó, do outro lado da rua. Dudinho sai daí que o rapaz tá passando. Quem gosta de tacacá, galera? Quem gosta, deixa o like. Quem gosta aí, deixa o like, galera. Os paraítes, né? Os paraítes, um monte de paraítes aí. Eu não sei o que é tacacá, por fim, sabendo o que é agora. É uma comida indígena, não é bem uma sopa, é umas servas, uns negócios lá dentro, camarão e meio que a gente que tempera, sabe? Coloca pimenta se quiser, uns molhos lá. Comendo aquele molho, tu cupira, tu cupira. Aí a gente foi lá saber. Eu não sei se eu tenho coragem de provar, porque tem pimenta, gente. Diz que é muito bom. Mas aí fica sem graça, se não botar aquele molho que tem pimenta. É. Porque ele é pra ser apimentado, né? Eu não vou comer, não. Vai, não, que só a farofa do Pará ali com pimenta. Ficou doidinha tomando água, não foi, deuda? Eu quero assim, ó. Eu peguei a guardar com o vinho. Meu Deus, Dudinha. Meu Deus. Vou comer, gente, ó, o peixe. Peixe, salada, tudo, ó. Baião. E mais baião, gente. Uma Copa Zero, né, gente? Não é público, gente. Só estamos comendo que a gente está morrendo de fome, né, Julinha? A Julinha gosta dessa salada aqui, ó. Que é de repolho, gente. Eu nem posso gravar muito, porque tem muita música aqui no ambiente, galera. Mas é isso, ó. Todo mundo comendo. E eu vou comer também, porque eu estou morrendo de fome. Acabou, gente. Está todo mundo triste agora, ó. Sobrou nem a cabeça, gente. Até a cabeça, o Júlio triturou. Mas é porque a gente não come peixe. Está dudinha com o meu turinho. Eu não queria, não queria, gente, ó. Comeu até rápido, ó. Só sobrou esse aí. Só é porque sobrou nada, Dudinha, que a gente vai levar. Cada dia a gente quer comer pão de queijo, que ela comprou com cara dela. Galera, elas estão aqui, ó, lavando a mão. Porque peixe, né? Mas olha esse som, gente. É o som ambiente daqui, viu? Lava a mãozinha de café, né, na peixe, manzinha? Tá, Duda? Galera, galera, viemos ao banheiro. Vamos amarra aí, minha filha, mano, lacinha aí. É porque a dela tem tipo um cintinho, ó. E aí, estamos no banheiro. Minha Duda aqui, nesse espelho do banheiro. Gente, a gente foi fazer compra e de repente... Deu fome, né? A gente parou aqui e hoje é sexta, né, Duda? Tem espelho aqui, tem um espelho aqui atrás. Dois espelhos. Deu certo? A Duda não sabe fazer nada. A Duda não sabe fazer nada, gente, eu não acredito. Não sabe, Juju. Não sabe, gente. Eu acho que ela não... Galera, estamos saindo aqui, ó, do restaurante. Ai, gente, tá reguando cheio. E é isso, estamos pertinho de casa, na Avenida Dudinha. Fica aqui, que a gente vai atravessar, porque o carro tá lá do outro lado, gente. Ó, ali, frente àquela outra farmácia. E aqui é assim, gente, é uma avenida muito movimentada, porque a gente tá numa parte não tão movimentada. Mas tem esse restaurante aqui, tem supermercado, tem farmácia. E eu não atravessei, mas não vem carro. Ir lá e vai eles. Fica até o final do vídeo, galera. Deixa o like, que é muito importante. Eu vou atravessar aqui, porque passa muito carro, gente. Vou aproveitar, né? E é isso. E ali, gente, ó, é o Tacacá, ó. Onde tem Tacacá, vai tapar muitas coisas legais. Outro dia a gente vem, porque eu tô de barriga cheia mesmo. E eu não tô com vontade de comer pimenta, sabe, gente? A Julinha gosta, mas eu não. Então é isso. Outro dia a gente vem, galera. Vamos pra casa. Estamos indo pra casa, galera. Aqui na avenida, que é mais movimentada. Gente, sei lá, porque tem muitos mercados. É mais claro, né? Mas aqui tem bastante condomínio. Mais condomínio. É um hotel, condomínio, porque é uma área praiana, né? E é bem bacana, gente. A gente gosta também de morar aqui, porque é perto de tudo. E tem muito canto pra ir, né? Até o final do vídeo, galerinha, não esquece de deixar o like. Se fizeram essa pracinha nova aqui, a gente também veio. Porque não tem tanta coisa ainda, né? Mas aqui tem um pouquinho quietinho, ó. Tem um quadra. E descendo aqui já é a praia, gente, ó. Descendo aí já é a praia. Bem bacana. Tem esse daqui, ó, o pátiozinho, né? Juro. Tem muito canto legal aqui. A gente vai passar por uns restaurantes, churrascaria ali. Também é na esquina da cor que a gente vai pra casa. Tem um sushi que agora não é mais lá. Pé do posto, agora é aqui, ó. O sushi que a gente comia. Outro barzinho tem muito canto legal, gente. Aqui é muito canto legal. Na rua que a gente dobra tem chus, aí tem um açaí, outro açaí. Vem aqui, ó. Tem muito canto legal. Tem aqui pra todas as opções, sabe? Pensa, até comida paraense, gente. Como eu mostrei pra vocês lá. Aqui é uma pizzaria. Ali é o sushi. Nem mostrei direito que o Júlio dobrou. E é isso, galera. Chegar em casa, eu finalizo com você. Ó, 85 burguis. Abriu coisa de hamburgueria, tu viu? Show. E é isso, galerinha. Chegamos em casa, guardamos as compras. Nem filmei, gente. Porque eu tava falando com a minha mãe. Quem guardou as compras foi as meninas. E o Júlio. E é isso. A Dudinha agora tá comendo o quê, Dudinha? Comer o peixe. Nem parece que foi comer peixe, né? Olha, pão de queijo. Ela enlouqueceu. Enquanto não fizesse, ela não ia dormir. E vamos assistir aqui uma série coreana que a Júlia achou. Não sei se é boa. Espero que sim. Eu acho que é muito bom então. É, ela disse que veio todo mundo falando que é bom. Eu não conheço. E o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você tem gostado, deixa o like. Se inscreve. Compartilha o vídeo. E o Natal tá chegando, né, Dudinha? Boas festas pra todo mundo. Um super beijo. E até o próximo vídeo.